A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sob todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e ative o sininho das notificações, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, se ouve de longe o labor dos homens, em seus carros, motos, e os aviões no céu, e o labor das mãos, das pernas, dos pés, o andar de um lado para o outro, o labor da mente e do coração, a qual Deus está conosco, o Deus poderoso, o glorioso, o majestoso, que está no meio de nós, que intercede por nós junto ao Pai. Nesse dia glorioso, esperamos o socorro, o amparo, o auxílio e o contentamento na alma, que só vem pela palavra de Deus, a sede e a fome, de se saciar na justiça, como está escrito na palavra de Deus. Está escrito que aquele que tem sede de justiça e fome, assim será servido, o Deus poderoso, o glorioso, o majestoso, quando amamos ao Deus criador e o soberano, o Pai eterno, o Deus criador de todas as coisas, que sabe o que nós necessitamos e precisamos, e que nos enche com a Tua presença, nesse dia glorioso, ao eclodir das flores, a olhar as árvores todas cheias de folhas, e contemplar a abundância de Deus, e buscar e pedir o contentamento em silêncio. Aleluia! E vem em revelação desta manhã, gloriosa a palavra do Senhor, em Salmos 82, versículo 1 a seguir, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, até quando julgareis injustamente, e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios, defendei o pobre e o órfão, e fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios, eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam, eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis, e caireis, como qualquer dos príncipes, levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Aleluia! Esperando em Deus, a vitória em silêncio, ouvindo a palavra, Jesus Cristo, o amém de Deus, glória, 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 Aleluia! Aleluia! Ao que espera, todo bem recebe, e ao que espera, sempre alcança, ao que está vazio, se encherá, o que está faltando, Deus nos trazerá à existência, nesse dia, e clamamos e pedimos, um coração sincero e íntegro, para todo bem, no nome de Jesus, Aleluia! Aleluia! Aleluia!